Cara, coitado do Cartman. Vão se foder, caras! Chupa-me ao pinto, seus imbecins do caralho! Vão se foder! É muito triste ele não ter feito nada na vida. Ei, vamos lá, pessoal. Não dá pra passar mais um fim de ano triste pelo Eric. A gente não teria como ter mudado o caminho dele. Vai se foder, aparas! Vai se foder, Eric!